Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Gustavo Dávila, eu represento a Aqualive. É um prazer para nós estar com essa aula sobre um assunto tão interessante aí, são as dietas alcalinas ou ácidas. A gente está recebendo o professor Gabriel de Carvalho, que é uma grande referência para nós ao longo dos anos sobre o tema água alcalina e dietas alcalinas. A gente teve um pequeno probleminha técnico e a gente resolveu fazer esse encontro aqui junto. Então o Gabriel está aqui na minha casa, está de convidado hoje da noite e já vamos começar a aula. Eu vou passar um vídeo de um minuto para vocês conhecerem um pouquinho da Aqualive, o que é a nossa marca, qual é o propósito dela e depois eu vou passar a palavra aí para o Gabriel, tá bom? Vamos lá. Buscamos entender como a natureza produz a melhor água para o corpo humano. Investimos muito tempo e dinheiro para encontrar essa solução e hoje ela está à sua disposição. Será que foi de nós? Buscamos entender como a natureza produz a melhor água para o corpo humano. Investimos muito tempo e dinheiro para encontrar essa solução e hoje ela está à sua disposição. Aqui replicamos o processo da natureza para purificação, filtragem e mineralização da água da torneira. Nossas poderosas velas de filtragem que tiram todas as impurezas da água e adicionam potentes minerais a ela, como magnésio, tornando a simples água da torneira em uma água perfeita para o nosso corpo. Aqualive, o nosso propósito é proporcionar a todas as pessoas, em qualquer lugar, o melhor copo de água do mundo. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, um imenso prazer estar com vocês aqui hoje, conversando sobre esse assunto tão importante, tão interessante e agradeço aqui a Aqualive, o convite, a oportunidade que é estar aqui conversando sobre esse assunto que eu já estudo há alguns anos e não foi nenhuma dificuldade para mim aceitar o convite do Gustavo para estar compartilhando sobre esses conhecimentos. Então, sem mais demoras, eu vou começar a falar sobre esse assunto que para mim é, eu adoro, vocês vão entender porque até o final dessa apresentação, então, tá? Então, vamos lá. O assunto que a gente vai abordar hoje, então, é esse. Dieta ácida, dieta alcalina, qual que é a importância disso? Tem alguma importância? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode entender isso e, realmente, no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer da nossa dieta para enxergar isso de forma diferente? Então, eu vou conversar, primeiro explicando como é que funciona isso, no ponto de vista do nosso organismo, a questão da alcalinização, da acidificação, falando um pouco sobre os sistemas tampão. E aí, então, a gente vai poder discutir um pouco e responder também algumas perguntas ao final. Imagina que a gente vai conversar mais ou menos uma hora sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. O pH arterial, ele é estável. Nosso pH, ele é bastante estável. Fica numa faixa muito estreita de 7,35, aproximadamente 7,45. Abaixo de 7,35 é considerado que a gente está numa acidose ou numa acidemia e acima de 7,45 numa alcalemia ou numa alcalose. Então, essa é uma faixa estreita e essa faixa não muda, independente do que... Em condições de saúde, em condições de normalidade, ela não muda, ela é bastante estável, independente do que a gente faça. Então, não é também a nossa alimentação que vai mudar isso. O que vocês vão entender aqui até o final dessa palestra é que o que importa é o esforço do nosso organismo em manter esse pH estável. Ou seja, eu quero... Como é que eu posso fazer com que o meu corpo se esforce menos e, com isso, poupe diversos sistemas do nosso organismo. Então, a gente tem dois elementos básicos, sistemas fundamentais que entram em jogo nesse processo, que são os pulmões e os nossos rins. O pulmão, ele funciona no sistema de eliminação de gás carbônico. Esse é o papel dele grande nesse processo de equilíbrio ácido básico. E os rins na reabsorção do bicarbonato, também na manutenção da produção do bicarbonato e ainda, além disso, na excreção de ácido através do sistema de amônio urinário. Então, eliminando, convertendo a amônia em amônio, ele faz o quê? Elimina ácido pela nossa urina, ok? Então, isso é o que vai acontecer. Bom, então já deu pra ver, obviamente, que a saúde pulmonar e renal são de fundamental importância para o equilíbrio ácido básico. Então, como eu disse antes, a acidose metabólica é quando o pH arterial é menor do que 35 e ou nós temos uma baixa concentração de bicarbonato no nosso sangue. A gente chama de acidose metabólica de baixo grau quando esse pH está muito próximo desse limite mínimo, do limite de 7,35. Então, ele vai estar em 7,36, 7,37. E o que significa que os sistemas estão atuando para manter isso dentro da normalidade. Bom, vamos entender, então, os componentes da nossa alimentação, da nossa dieta, que liberam ácidos ou bases após o seu metabolismo. E esse elemento é fundamental, que é o que a gente chama de resíduo. Bom, então, o que que gera base e o que que gera ácido? O que gera base é aquilo que alcaliniza o corpo. Bases e álcales são a mesma coisa. Então, a gente fala em basificação ou alcalinização, são sinônimos. Para acidificação é uma palavra só que se usa, não tem duas, tá? Mas bases e álcales são sinônimos, é a mesma coisa. Bom, então, todos os sais de potássio, de cálcio e de magnésio, eles são alcalinizantes, são bases. Já os aminoácidos, histidina, lisina e arginina, cisteína, metionina e taurina e o fosfato, são os grandes acidificantes do nosso metabolismo, ok? Por quê? Porque eles geram o ácido fosfórico, o ácido sulfúrico e o ácido clorídrico. Como assim, Gabriel? Depois do metabolismo, quando eles são metabolizados na nossa célula, nas nossas mitocôndrias, esses são os ácidos gerados, ok? Lisina, arginina e histidina geram ácido clorídrico. Cisteína, metionina e taurina geram ácido sulfúrico. E fosfato gera ácido fosfórico. Os sais de magnésio, cálcio e potássio, eles são sais de quê? São bicarbonato, citrato e malato. Citrato e malato também são geradores de bicarbonato. O que eu quero dizer é que os sais... Quando a gente come um alimento que é rico em magnésio, eu tenho citrato de magnésio, eu tenho malato de magnésio e eu tenho bicarbonato de magnésio. Quando eu como um alimento, uma fruta, por exemplo, pensem numa laranja que é rica em potássio, e ela é ácida, ela tem sabor ácido, ela é uma fruta cítrica. O que ela tem? Citrato de potássio. Fruta cítrica tem citrato. Então, os alimentos que têm sabor, paladar, ácido, eles têm esse sal, que é o citrato de potássio, citrato de cálcio, citrato de magnésio. E quando isso se separa, o sal separa, libera o citrato, que tem esse sabor ácido, e libera o magnésio, o cálcio e o potássio. O detalhe é que tanto o citrato quanto o malato geram bicarbonato. E nós vamos falar daqui a pouquinho que o bicarbonato, ele alcaliniza. Estão acompanhando? Estão gravando? Então, o citrato, ele tem sabor ácido, só que ele alcaliniza. Então, olha só que legal. O citrato no nosso estômago, ele é ácido. Na nossa célula, ele é alcalino. Então, quando tu come alimentos que têm um paladar ácido, eles são ácidos no teu estômago, o que é ótimo, e são alcalinos na tua célula, o que é ótimo. Quando tu come alimentos cheios de fosfato, com excesso de cisteína, metionina, taurina, lisina, arginina e histidina, e aqui tu deve estar pensando, tu tá falando de carnes? Exatamente. Eu tô falando de carnes, de cereais e de leguminosas, que são alimentos com muita proteína ou com muito fosfato. Eles são no teu estômago alcalinizantes, né? Você come uma carne e o teu estômago tem que produzir muito ácido, porque aquilo não ajuda em nada. Ele é muito alcalino. E aí, na tua célula, o que ele é? Ácido. Ele vai deixar a tua célula ácida. Vocês entenderam que, em geral, é o contrário. O que deixa a tua célula básica? Todos os alimentos ricos em magnésio, cálcio, potássio. E quanto mais proteína e fosfato, mais tua célula fica ácida. A gente poderia até cortar a explicação por aqui, mas a gente vai aprofundar um pouco mais, pra vocês entenderem alguns conceitos de como que o corpo trabalha esse equilíbrio. Tá? Mas, gravem a partir desse slide aqui, que magnésio, cálcio e potássio, quanto mais magnésio, cálcio e potássio tiver na tua alimentação, mais alcalinizante ela vai ser. E quanto mais fósforo, fosfato e proteína ela tiver, a alimentação vai ser acidificante. Ok? Estão acompanhando? Beleza? Isso aí. Não esqueçam de deixar o seu like, curtir o vídeo e compartilhar com o pessoal aí. Tá? Beleza? Compartilhem pra que mais gente possa escutar essas informações aí, que tem relevância na saúde de todo mundo, né? Então, bora lá. Então, olha só. Um outro conceito da química nos fala que a gente tem cátions e ânions. Os cátions são tudo aquilo que tem carga positiva. Sódio, potássio, cálcio e magnésio. Os ânions, eles têm carga negativa. Então, lá, o nosso bicarbonato, citrato e o malato, eles são ácidos orgânicos, que são ânions. Também o cloreto, o fosfato e o sulfato. Eles têm cargas negativas e aqui cátions, cargas positivas. Tudo isso tem que ser excretado pelos rins para a nossa bexiga para ser eliminado pelas vias urinárias. Certo? Então, esse é um processo de excreção normal que tem que ficar em equilíbrio. A gente tem que excretar cátions e tem que excretar ânions também do nosso corpo. Vamos entender, então. Se houverem mais ânions do que cátions, o que acontece? Ou o contrário, né? Mas o que nos importa mais é se houverem mais ânions do que cátions. Por que nos importa mais? Porque o que é o mais comum de acontecer e o que gera mais problemas. O que vai acontecer? Vai ter um mecanismo de excreção urinária do ácido. O que é o ácido? É o H+. O H+, não é um cátion? O ânion não é o que tem carga negativa? Então, se houverem mais ânions, mais cargas negativas, o corpo vai ter que excretar mais os H+, que são os ácidos, para ficar equilibrado. Tem que ficar sempre equilibrado dentro do nosso organismo. Por isso que eu falava em esforço. O que vale, no fundo, é todo esse esforço para manter o equilíbrio de bases e ácidos de cátions e ânions. Esses quatro elementos são levados em consideração. Então, esse mecanismo de excreção urinária do ácido é estimulado. E aí, nós vamos ter mais íons hidrogênio na urina. O que significa ter mais íons hidrogênio na urina? Significa a urina mais ácida. Entenderam? Íon hidrogênio é o que a gente mede quando mede o pH. O que é o pH? É a... Bem... Eu vou tentar usar palavras mais simples, tá? Porque senão começa a ficar muito conceito difícil. Muitas palavras novas. E quanto mais palavras novas, mais vocês vão ficar perdidos no final da história. Então, o que é o pH? É basicamente a concentração de íons hidrogênio. Quanto maior a concentração de íons hidrogênios, mais ácida a urina, mais baixo o pH. Certo? Tudo bem? Estão acompanhando aí? Tudo bem? Estão acompanhando? Espero que sim. Tá? Então, vamos lá. É isso aí que vai acontecer, ó. Urina ácida. Então, a quantidade total de ácido que foi excretada, do que que ela... Como é que se chama? É a produção ácida endógena líquida. Em português, P-A-L ou P-A-L, tá? Em inglês, estão vendo aí o nome. Que é basicamente calculada, total de ânions, cloreto, fosfato, sulfato, e mais os ácidos orgânicos, que também são ânions, a gente já viu isso, menos os cátions. Então, somando todos os ânions e subtraindo os cátions, a gente tem a produção ácida endógena líquida, que é o equilíbrio final. E por que que a produção ácida é... Por que que a nossa excreção é ácida? Vocês lembram que o nosso pH sanguíneo arterial, ele é acima de 7? O nosso corpo, ele é alcalino. Ele funciona em pH acima de 7. Quando é acima de 7, a gente diz que ele é alcalino. Então, o corpo tem que se manter constantemente em estado alcalino. 7,35 a 7,45. Isso na artéria. Para que ele fique constantemente alcalino, ele tem que excretar ácido constantemente. Ok? E não esqueçam, o que a gente está vendo aqui, o que a gente quer, menos esforço em excretar o ácido. A gente quer que o corpo fique mais tranquilo, tenha mais facilidade. E o que vai ajudar isso é a nossa alimentação, com mais sais de potássio, de magnésio e de cálcio. Ok? Vamos seguindo, então. Essa produção ácida endógena líquida, o PAL, ela pode ser medida na urina, de uma forma direta, ou pode ser estimada pela composição da nossa dieta, da nossa alimentação. Obviamente, na nossa alimentação, inclui tudo. Inclui as frutas, as verduras, as carnes, os temperos, o sal, e até a água que a gente bebe. Tudo isso entra no nosso cálculo. E por que não até os suplementos que a gente toma, os complementos que a gente toma, tudo que entra no nosso corpo vai ter uma contribuição. Tudo vai ter uma contribuição. E o que vale é o resultado final. Lá no final das contas, no final do dia, digamos assim, entre aspas, porque não é no final do dia, é a cada momento constantemente, que isso vai gerar. Esse equilíbrio é o tempo todo, constantemente. Não é nem por segundo. Ele é sempre, ele nunca para de atuar. Por isso que acontece em cada refeição, em cada jejum, em cada copo d'água, isso vai sendo modificado. Então, se agora eu tomei um monte de água de qualidade, eu tenho um resultado imediato, quando isso chegar no meu metabolismo. Se agora eu comi um pratão de salada, eu tenho outro resultado. Se agora eu comi um monte de carne com cerveja, é outro resultado. Ah, Gabriel, não quer dizer que eu nunca posso comer isso? Não. Aqui eu digo que é quase como uma conta bancária. Se o teu saldo está grande, tu pode debitar. O problema é quando tu está no negativo e está querendo sacar. Aí que eu me refiro. Então, a gente tem que tratar de fazer depósitos. Porque senão o negócio fica todo desequilibrado. Vamos lá, então. Então, esse cálculo, aqui eu trouxe várias referências, eu não vou detalhar, mas é a produção ácida endógena líquida calculada. Então, aqui, equações para estimar a produção ácida endógena líquida. Então, aqui, a equação mais antiga da doutora Linda Frazetto e do Sebastian, seu marido, lá, dois nefrologistas que moram na Califórnia, que criaram essa estimativa. Então, primeira equação, proteína menos potássio. Basicamente isso, tudo que é proteína acidifica e o potássio alcaliniza. Então, potássio, 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 quanto mais potássio, melhor. Aí vieram outros detalhamentos. Olha só. Aqui, ó. Hemer fez equações mais detalhadas. Proteína e fósforo acidificam menos o potássio, magnésio e cálcio, que são os que alcalinizam. Ok? Então, vocês estão entendendo os equilíbrios. São cálculos, gente. Isso tudo em mili... Esse aqui, o resultado é em mili equivalente, só que tu põe em miligramas. Aí tem que saber o que a pessoa come, obviamente, na dieta, para chegar nisso aqui. Bom. Aqui tem que ir para o urinário, que é feito com sulfato, cloreto e fosfato, que acidificam, sódio, potássio, magnésio e cálcio na urina, que alcalinizam. E assim, vamos lá. É só passar rapidamente sobre isso aqui. Bom. Então, a quantidade de ácidos e bases produzidas pela dieta é chamada de PRAW. Tá? Então, aquilo que eu falava, a gente come alimentos que deixam resíduo de base, ou básico, e alimentos que têm o resíduo ácido. Né? A gente não falou isso antes? Então, o equilíbrio final disso aí é chamado de PRAW, que é, em inglês, Potential Renal Acid Load. Em português, a gente traduz como potencial de carga ácida renal. Alguns traduzem como carga ácida renal potencial também. Tá? Mas, provavelmente, a tradução mais correta seja potencial de carga ácida renal. Certo? Então, vamos lá. E esse valor do PRAW é muito usado em muitos estudos científicos. E ele varia conforme o que a gente come. Eu não falei lá no início que se a gente come sais de magnésio, potássio e cálcio, nós alcalinizamos. E se a gente come aminoácidos enxofrados e fosfato, lisina, arginina e estidina, a gente acidifica? Então, quanto mais proteína e fosfato, a gente acidifica. Quanto mais sódio, potássio, cálcio, potássio e magnésio, mais a gente alcaliniza. Então, a gente tem esses dois lados. Cálcio, potássio e magnésio alcalinizando, proteína e fosfato acidificando. Ok? Vamos lá, então. Dessa forma, o PRAO vai gerar o PAL. Ou seja, a quantidade de ácidos e bases produzidas pela nossa dieta vão repercutir na quantidade de ácido total que a gente excreta. Ou quantidade total de ácido excretado. porque é a minha alimentação que vai propiciar. Se eu comer... Gente, é lógico. Se eu comer pouco ácido, eu vou excretar pouco ácido? Se eu comer muito ácido, eu vou ter muito ácido para excretar. Só que, claro, dentro do nosso corpo, ácidos e bases se combinam formando sais e isso também, obviamente, que interfere e por isso que diminui a quantidade de ácido excretado. Beleza. Então, o PRAO calculado da nossa dieta e pode ser calculado na urina. A gente, em geral, trabalha com o calculado na dieta e é o que permite estudos maiores. E vocês já vão ver os estudos daqui a pouquinho. O que acidifica? Proteína e fosfato. O que alcaliniza? Cálcio, magnésio e potássio. Nos cálculos de urina, acidifica sulfato, cloreto e fosfato urinário. Gente, por que cálculo de urina? Porque tu pega a urina da pessoa, mede o sulfato, cloreto e fosfato e faz o cálculo. Entendeu? É isso? É isso. Ninguém faz isso na prática. Eu nunca faço com um paciente meu. Eu não faço. Ninguém faz isso. Não. Mas é assim que se faz em pesquisa. É isso que eu estou querendo dizer. E o que que alcaliniza? Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Então tu mede a concentração de cada coisa, aplica numa fórmula e faz o cálculo. Beleza? A gente, como nós, como eu, como nutricionista, a gente olha para a dieta. E olha a quantidade de ácidos, olhando quanto eu ingiro de proteína e fosfato. E eu olho quanto que eu estou dando de cálcio, magnésio e potássio para o meu paciente. E aí eu vejo se eu estou alcalinizando ele ou não. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Tá? Vamos entender ainda mais. Então, aqui tem o cálculo. E esse cálculo vocês vão ter que decorar. Se não decorar, vocês não vão ganhar nota 10 lá no final. E também tem o cálculo da urina. Então é só para vocês saberem que o cálculo existe, qual é o cálculo e quem quiser calcular. Beleza pura. Tem o cálculo aqui para quem quiser brincar e te fazer o cálculo da sua alimentação. Ok? Beleza. Eu coloquei aqui um artigo bem interessante sobre o sódio. Porque a gente tem aqui, a gente tem aqui, voltando aqui, o sódio faz parte desse cálculo. E aí, o que é isso? Olha o que esse estudo aqui mostra. A ingestão de cloreto de sódio prevê, independentemente, o grau de acidose metabólica em humanos saudáveis, consumindo uma dieta produtora de ácido, que é uma dieta convencional. Então, a ingestão de sal de cozinha é muito importante em prever o grau de acidose metabólica dos nossos pacientes. Induzidas pelo excesso de cloreto. Estão vendo aqui? Hiperclorêmica metabólica acidosis. Acidose metabólica hiperclorêmica. Pelo quê? Pelo excesso de cloreto de sódio. Certo? Vamos lá. Então, quais são os três fatores principais que esses autores encontraram? Que determinam essa acidose metabólica, a carga ácida da dieta. Portanto, o PRAW, a capacidade renal de compensar. Isso é muito importante. E a ingestão de sal de cozinha? A ingestão de sal de cozinha, sozinho, foi cerca de 50% dessa carga ácida. Da produção ácida endógena líquida, que é o PRL. 50%, gente, isso é muito importante. Ou seja, diminuir a ingestão de sal vai impactar diretamente na tua saúde, também em termos de tornar o teu corpo mais alcalino, ok? De diminuir essa sobrecarga renal. Vamos lá. Então, como é que funciona esse cálculo do PRAW? É o potencial de carga ácida, correto? Então, se ele é negativo, é porque a dieta foi alcalina. Está faltando ácido. E quando ele é próximo de zero, é neutro. E quando ele é positivo, então, quanto mais positivo, mais ácido. Então, se a gente falar que o PRAW é 5, 10, 15, 20, 100, 150, quanto maior esse número, mais ácido. Sempre lembrem, o potencial de carga ácida. Ok? Então, quanto maior o número, mais ácido. Quando esse número é negativo, está faltando ácido. Ou seja, tem excesso de bases em relação ao ácido. Perfeito? Então, é isso. Ó, gole d'água. Agora, alcalina é de qualidade com o PRAW negativo, né? Já estão aprendendo agora. Água com o PRAW negativo, essa é a chave. Vai deixar o meu corpo mais alcalino. Tem um resíduo alcalino pós-metabolismo. Então, essa tabela lá do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional é muito boa. Porque ela vai nos resumir como é que a gente vai equilibrar a nossa alimentação. Olha aqui, ó. Pode dar o print da tela. Depois, quem quiser, vai lá no IBNF. Instituto Brasileiro é ibmfuncional.com.br. Pode adquirir essa tabela. É uma entidade sem fins lucrativos que a gente ajudou a fundar em 2004 para divulgar a nutrição funcional. Então, aqui tem tudo que é potencialmente alcalinizante. Ó, frutas, legumes e verduras, até água de coco e tubérculos. Neutros. Ou alguns legumes e verduras são neutros. Algumas frutas são neutras. E alguns cereais, tá? Quando a gente vai para os acidificantes, olha lá. Vêm todas as carnes. Vêm os laticínios. Eles são levemente acidificantes. Eles ficam quase neutros. Porque eles têm proteína, têm fosfato, mas têm cálcio. Então, eles ficam levemente ácidos. Não extremamente ácidos. Que nem as carnes e não moderadamente ácidos, como os cereais e sementes, tá? Ah, Gabriel, então não é para comer carne, não é para comer cereal, nem semente, nem lácteos. Não. By the end of the day, no final do dia, eu preciso de tudo. Só que eu tenho que finalizar o meu dia com uma carga alcalinizante. Com um prau. Volta ali. Negativo. Então, não é para... Não preciso excluir isso aqui. A não ser que eu tenha a reação alérgica. Aí são outros 500. Eu preciso que eu possa ter tudo? Posso. Mas a quantidade dos alcalinizantes tem que ganhar. E quem decide isso é o teu corpo, é o teu metabolismo. Não é a tua ideia da tua cabeça. Acho que já comi o suficiente. Teu corpo não está nem dando bola para o que tu acha, para a tua opinião. Por isso que eu sempre digo, o que me importa é a opinião das minhas células. Eu quero saber o que minhas células estão dizendo. E a minha célula está dizendo. Eu pergunto para ela, fazendo exames bioquímicos, analisando a qualidade da dieta. Seguimos, então. Então, o metabolismo... O que dizem os autores aqui? O metabolismo de sais de potássio encontrados em frutas e verduras, incluindo citrato e malato de potássio, leva ao consumo... Ele consome o que tem dentro do corpo de H+. H+, é o ácido, é o próton, é o íon hidrogênio. E assim tem um efeito alcalinizante. Olha só. Então, quanto mais citrato... A gente come nas verduras e frutas, citrato de potássio, malato de potássio. E lá no final do metabolismo, eles geram bicarbonato que se combinam com esse H+. E excretam esse H+. E aí, alcaliniza o corpo. Então, vamos ver agora os estudos científicos. Estão preparados aí? Vamos ver os estudos que eles dizem em seres humanos. Ok? Bora lá. Uma revisão muito boa publicada na Nutris em 2017, dessas autoras brasileiras. Conheço todas elas. A Renata Alves, a Bia, a Ana Beatriz Batistella, a Valéria Pascoal e a Gilberte Hipscher. Aqui, professora, doutora... Eu acho que é pós-doutora, aqui que é na Universidade Federal de Santa Maria, publicaram esse artigo aqui com uma revisão sobre outcomes clínicos, desfechos clínicos de uma acidose metabólica de baixo grau induzida pela dieta. Se já tem revisão de 2017 e em português, para quem quiser, um pouco antes, 2015, avaliação do potencial acidificante da dieta típica brasileira. Então, também conseguem. É só tirar... Gente, tirem foto das referências, façam o print da tela como queiram e depois é só ir atrás na internet. Vocês vão ter tudo isso aí, tá? Olhem outro estudo aqui. Holandês. Carga a asta da dieta, integridade do osso e densidade óssea na população que envelhece. Estudo de Rotterdam. 4.600 indivíduos, 45 anos ou mais, maior PAL, ou seja, mais ácida a dieta, menor escore de osso, ou seja, pior densidade óssea. Dieta mais ácida, densidade óssea pior. Que mais? Esse outro estudo aqui, publicado também com pacientes da Austrália, maior ingestão de verduras, ervas e frutas, levaram ao quê? Ao menor prau. O menor prau é alcalino. É alcalinização, né? Aumentou o pH urinário, diminuiu o cálcio na urina e melhorou também os marcadores de perda óssea. Então, quando você pensa em osteoporose, é bem óbvio, o seu pH urinário tem que ser maior. Ou ele tem que ser 7, ou até 7,1, 7,2. Imagine assim, gente, se o pH urinário for 7, o que é bem difícil, tá? Ficar em 7,35 a 7,45, ele é idêntico ao pH arterial. Seria a situação, entre aspas, perfeita, que significa que o teu esforço de manter o teu pH arterial é zero. Entenderam? Isso é impossível? É, é impossível. Quer dizer, impossível. Até é possível, mas é raro. É raro ter alguém constantemente nisso. Tu pode ter durante o dia momentos assim e momentos mais ácidos. Mas, na média, é muito... Um pH 7 já é um pH ótimo, ok? Mirem sempre alcançar um pH 7, ok? Já é suficiente. E isso diminui a excreção de cálcio pela urina. Seguimos. Ó, potencial renal acid load, PRAW, está positivamente associado com o ácido úrico. Quase 7 mil pacientes, maior o PRAW significa dieta mais ácida. Dieta mais ácida, maior ácido úrico. Vamos lá. Carga ácida da dieta. Isso do português, viu? O outro foi na Alemanha. Vocês viram que a gente já foi na Alemanha, já fomos na Holanda, já fomos na Austrália, agora estamos aqui em Portugal e já passamos pelo Brasil também. Ó, carga ácida da dieta. Seria uma nova estratégia nutricional para crianças obesas ou com sobrepeso, com asma? Eles analisaram quase 700 crianças. Quanto maior o PRAW da dieta dessas crianças, 95% mais risco, quase o dobro, gente, de risco de desenvolver asma em crianças que tinham sobrepeso ou obesidade. Ou seja, Gabriel, tu quer me dizer que se eu tiver crianças com sobrepeso e obesidade, aquelas com dieta ácida, tem mais chance de desenvolverem asma do que aquelas que têm uma dieta alcalina? Exatamente. Independente do peso. Pode ser um gordinho que come frutas e saladas e toma uma água decente, ou um gordinho que come um monte de lixo. Pode ser um gordinho que come quantidades de carnes gigantes, com quantidades de queijos gigantes. E tu pode ser um gordinho que come muita massa. A massa já é menos acidificante. Estão entendendo? E se eu comer uma massa com um molho de verduras, melhora mais a situação? Então, apesar de eu continuar gordinho. Estão entendendo a dinâmica do negócio? É aí que funciona o tico e o teco. Vamos lá. Carga ácida da dieta significativamente prevê sobrevivência de 10 anos depois em pacientes que fizeram um bypass cardíaco. 454 indivíduos, maior carga ácida, maior prau da sua dieta, maior mortalidade nos 10 anos seguintes. Se você fez a cirurgia cardíaca e quer viver mais, você tem que procurar uma dieta com prau negativo, que é o somatório de tudo que tu come e tu bebe. Carga... Vamos aqui agora... Isso aqui é o que? Tunísia? Essa bandeira aqui até eu tô perdido agora. Alguém me ajuda aí. A carga ácida da dieta é maior em indivíduos com pré-diabetes que estão em maior risco... Que estão, então, em maior risco de diabetes. Olhem esses dados, gente. Quase 300 pacientes analisados. maior carga... Carga... Net endogenous acid load. 14 vezes... 15 vezes mais risco de pré-diabetes. E quando esse prau foi muito ácido, 25 mais vezes... 26, vamos botar aqui, vezes mais chances de diabetes. Vocês viram isso? Quanto maior a produção endógena ácida, o NEP, e quanto muito maior o prau... Eles fizeram os dois cálculos. Olha o risco de ser um pré-diabético, gente. Aumentou entre 15 e 25 vezes. Outro estudo... Tem pouco estudo, né, Gabriel? Tem pouco. Quase não se fala nisso. Ninguém sabe, nunca ouviu falar. É uma coisa rara. Não existe nada. É, quando eu vi a novela, eu também achava que não tinha estudo de nada. Holanda e Estados Unidos. Carga ácida da dieta em diabetes tipo 2. Que mostrou esse estudo. 15 mil pacientes. Maior prau dieta ácida, 30% mais risco de diabetes. Vamos lá. Carga ácida da dieta em hipertensão. Revisão sistemática. E dose e resposta. Olha lá. Cada unidade de aumento do prau aumentou em 3% o risco de hipertensão. Gente, mais de 306 mil pacientes analisados nessa meta-análise. Meta-análise de prau em hipertensão, gente. Ó, de novo. Maior prau e aumento de triglicerídeos e obesidade em adultos. Revisão sistemática e meta-análise. Maior prau, 20 a 30% maior risco de triglicerídeos altos e de obesidade. E pra finalizar, International Journal of Cancer, também do ano passado, maior carga ácida da dieta, associada com o maior risco de câncer de mama. Então, o que a gente encontrou aqui? 43 mil 570 mulheres no Sister Study. E os autores começam dizendo. Ó, falando sobre o prau. Maiores scores de prau refletem maior consumo de proteína e fósforo e os menores scores... Desculpa, e menor consumo de potássio, cálcio e magnésio. Aquilo que nós já aprendemos. Olhem aqui agora. Quanto maior o prau, mais alta a dieta, aumentando o câncer como um todo. Aqui tá todos os tipos de câncer de mama misturados. E eles estratificaram. Olhem aqui, ó. O tumor estrogênio, receptor estrogênio de progesterona negativo. Olhem como que fez muito mais diferença. E no triplo negativo, muito mais diferença ainda. Dobrando o risco aqui. Tão vendo? Incrível, né? Então, nesse, ó. O maior versus o menor quartil de prau, ou seja, a dieta mais ácida versus a dieta mais alcalina. Os dois extremos. Alteraram o risco de câncer de mama em 21%. Quando se misturou todos os tipos de câncer. Quando se analisou tipos separados. Como o receptor estrogênico negativo, foi 67%. Lembram dos números de prau que eu falei? Positivo. 5, 10, 15, 25. É a dieta ácida. Olha o câncer de mama maior. Olha quando o prau é negativo. Dieta alcalina. Aqui tem 67% menos chance do que aqui. Ok? É isso que a gente tá dizendo. Olha esse outro gráfico. Pro câncer triplo negativo. Mais de 100% de diferença. 2,18 vezes. Olha aqui, gente. Olha esse gráfico. Acabou no chão. Incrível, né? O que é importante falar aqui? Gabriel, mas... Não, depois a gente fala. Eu vou falar umas coisas bem interessantes. Deixa eu passar pro final. Não vou falar agora, tá? Vocês vão aí. Gostei ali. Vambora. Prau negativo é consumo de dietas alcalinas associadas com menor risco de câncer de mama. Receptor estrogênico negativo e triplo negativo. Comparado com quem tinha o prau neutro. Neutro. Não é nem o positivo. É o neutro. Prau, outra do mesmo artigo, tá? Ó, uma vez que o prau está positivamente associado com consumo de carne e negativamente associado com ingestão de frutas e verduras, Esse resultado sugere que dietas ricas em frutas e verduras e com menos carnes são protetoras. É isso que a gente tá falando? É isso que a gente tá falando? É, exatamente isso. Eu tô dizendo que a dieta tem que ser vegetariana? Não, não tô dizendo isso. É a proporção final que é importante. Conclusões. Vamos lá. Dietas com a carga ácida elevada. Olha só. O que elas fazem? Aumentam carga ácida elevada. O prau positivo. O que elas fazem? Aumentam a reabsorção óssea e diminuem a densidade óssea. E aumentam o risco de fraturas e de osteoporose. Elas aumentam a excreção urinária de cálcio, diminuem a excreção de citrato. Aumentam a produção de amônia e diastúrico. E aí tem litíase renal e enfermidade e doença renal crônica. Elas aumentam a resistência à insulina, aumentando diabetes e a esteatose hepática. Elas aumentam o cortisol, aumentando a hipertensão e a sarcopenina. Eu nem falei sobre esse assunto de sarcopenia. Que dá uma aula incrível. E aumentam as enfermidades crônicas não transmissíveis cardiovasculares e a mortalidade total. Gente, grave esse slide e compartilhe com quem você ama. Aquelas pessoas que você não gostam, você não compartilha essa palestra, tá? Manda só pra quem tu gosta. Compartilha, clica aí na setinha que tem aí, curte o canal e dá o like. Sabe por que isso é importante? Porque isso vai fazer essa palestra ser vista por mais gente. Se ninguém clica aí, ninguém diz que gosta, sabe o que o YouTube acha e o Facebook? Que essa palestra não é boa. E que ninguém precisa assistir. Então, se vocês acham que vale a pena alguém saber disso, faz isso agora. Se você ama realmente alguém e envia pra ela. Ok? O que a gente quer é ajudar as pessoas a terem saúde. E os estudos são claros. São muito claros. Tá? E essa parte da sarcopenia também é muito importante. Porque eu vou dizer uma coisa rapidamente aqui. que o músculo, ele vai perder glutamina. Você vai usar a sua glutamina muscular pra tamponar a sua acidez da sua dieta ruim. Por isso que você perde músculo. Lembram lá da faculdade que a glutamina é um aminoácido básico? Ela tem dois grupos NH2? Pois é. O corpo vai catabolizar a glutamina. Ele vai usar ela pra segurar o íon H+. É exatamente isso. Então, vamos lá, gente. Vamos salvar vidas aí e fazer a diferença. Bora lá. Então, o que significa na prática? Conservação é um problema. É uma grande quantidade de sódio. Então, cuidado com isso na sua alimentação. É uma grande quantidade de sal. Isso vai acidificar o seu corpo. Olhem esse prato aqui, o que acontece. O macarrão à bolognesa. Isso aqui vai ser extremamente acidificante. Se você comer isso aqui todo dia, é um problema. Agora aqui, vejam que eu botei um macarrão de abobrinha. Você pode até usar a carne. Agora, a abobrinha vai ser super alcalinizante. Olhem aqui. Eu fiz um pão com sardinha. Ah, um pão integral. Que lindo, né, Gabriel? Não. Pão é um cereal. É alcalinizante. A sardinha é um peixe. Ah, mas então significa que eu não posso comer nunca? Não. Agora, se você só comer isso, é um problema. Tem que ser o equilíbrio da sua refeição. O equilíbrio do seu dia. O equilíbrio do todo é o que vai fazer a diferença. Ah, mas se só aquela refeição for ruim? Tudo bem. Não tem problema se uma refeição for ruim. Agora, se todos os dias tu fizer isso, é um problema. Imagina aquela pessoa que chega no jeito... Pode trocar isso aqui por uma coisa mais brasileira. Um pão com presunto e queijo que dá na mesma. A sardinha quem conserva tem sal e tem proteína. Pelo menos ela tem um monte de cálcio dos ossinhos, né? Se for um presunto, não tem. O que vai acontecer? Se no teu jantar todo dia for um sanduíche, ferrou a gente. Porque aí chegando o almoço, o cara comeu uma folha de alface, uma rodela de tomate e acha que comeu salada. O vivente me come uma banana um dia e acha que comeu fruta. Está entendendo? Então, o problema é o pão com sardinha? Não, é o pacote completo que vem a desgraça. A pessoa acha que está arrasando. Não é assim? É isso que vocês têm que entender. Já aqui, olha aqui. Aqui eu coloquei o peixe, mas eu coloquei batatas. As batatas são bem mais interessantes. Pode ser batata inglesa, alça-doce, cará, inhame, aipim. Todos eles são mais alcalinizantes, menos acidificantes que os cereais. Botei aqui cenoura, botei cebola, alface, tomate. Aqui você vai ter um resíduo alcalino nessa refeição. Agora, o que vocês acham que vai acontecer aqui? O que vai acontecer comendo isso, gente? Para onde é que vão os ossos dessa pessoa? Para onde é que vai o risco de obesidade, a pressão arterial, doença cardiovascular? Por vários mecanismos. Inclusive, o PRAW, que fica muito alto. Já essa aqui, tem um monte de legumes. Então, funciona de forma bem mais interessante. É uma carne com cogumelos, com legumes, com brócolis. Essa aqui, tem um peixe também, com muitos legumes. Ah, Gabriel, isso aí parece coisa de comida chinesa, comida japonesa. Pois é. Bem mais interessante, né? Eu tenho os meus pratos prediletos da comida japonesa, que se chama tepanyaki. Que é um monte de legumes com umas carnes grelhadas, ou peixe em geral, né? Que é parecido com isso, enfim. Beleza. E essa aqui foi uma oportunidade, numa refeição, realmente, na casa do Dr. Anthony Sebastian e da Linda Fraceto. Uma foto cedida pelo meu amigo Pedro Bastos. Mostrando lá uma refeição real e um prato desses médicos que atuam de forma saudável e proativa. Tomando uma água saudável, com um PRAW negativo. Comendo verduras, batatas, legumes, tomates. Estão vendo ali uma carne de panela também. Que não foi feita numa air fryer, não foi feita num assado todo cheio de glicação. Estão vendo vários conceitos que aparecem aqui? Ó, tem um bocado de folhas cruas aqui também. São conceitos simples aplicados na prática, na vida real. Essa é a ideia. Transformar isso em realidade, ok? Então, quando a gente fala de PRAW, a gente fala de um elemento nutricional, né? Que vem da nossa dieta. Que influencia mediadores diversos, que a gente comentou ali. Cortisol, o ácido úrico, etc. A influenciando a função renal, que tá lá na biotransformação e eliminação. Influenciando o cortisol e a resistência unida, que também são aqui no aspecto comunicação da nossa teia. Aumentando o risco cardiovascular, a perda de músculos, a perda óssea. Que vão influenciar em sarcopenia, a gente vai fazer se movimentar menos. Podem aumentar até o teu nível de estresse pela questão do cortisol e piorar o teu sono. Olhem tudo o que pode acontecer. Isso é resultado das nossas escolhas diárias, ok? Então, eu finalizo com essa frase. E depois a gente vai fazer alguma sessão de perguntas, tá? Que diz, ver o que todos viram, pensar o que ninguém pensou. Albert St. George, o homem que descobriu a vitamina C, entre diversas outras descobertas, cientista húngaro. Eu só posso agradecer a vocês todos que ficaram aqui. Deixo os meus contatos, minhas redes sociais, pra quem não me conhece. E muito obrigado por terem estado aqui nesse momento até agora. Valeu? Passo a palavra aqui pro Gustavo. Que vai coordenar aqui as perguntas, ok? Temos nossa auto-tecnologia aí. Tá bom. Bom, Gabriel, primeiramente, sim, parabéns pela aula, pela palestra, foi muito bacana. A gente sempre aprende bastante. Bom, pra mim é um prazer, assim, único. Porque a gente se conhece há um tempo já. Nos conhecemos através aí dessa busca aí por qualidade de vida, pela nutrição, enfim, né? E tu, a gente sempre submeteu a ti a questões técnicas, científicas, né? E aí a gente discutiu esse conceito de prau, né? Há um tempo, alguns anos, né? A gente tomou pé disso lá por 2013, 2014, os primeiros estudos. E aí submetemos aí o teste da nossa água. Inclusive, publicamos lá um artigo, né? Mostrando que a nossa água tem o prau negativo. Então, assim, tudo que tá acontecendo aqui é muito verdadeiro. Não é à toa que tu tá aqui, né? Não é comum, acho que, dar uma palestra, assim, através de uma marca, né? E a gente tem o cuidado de procurar ser o mais científico possível na conversa, né? Então, eu queria manifestar isso aqui antes da gente entrar nas perguntas. Eu recebi algumas perguntas aqui, o pessoal tá me encaminhando, né? Primeira coisa, assim, que se faz uma confusão, assim, a diferença. Acho que tu explanou muito bem o conceito de prau, né? Mas ainda se tem, assim, a confusão pH e prau, né? Isso. Então, assim, se pudesse sintetizar, né? Essa diferença entre pH e prau, o que a gente poderia dizer? Vamos lá, então. O pH é simplesmente a concentração de hidrogênio, de H+. Só isso. Quando você põe um pH-metro, um líquido qualquer, se eu botar nessa água aqui, ele vai... Quer escrever aqui? Não, desculpa, só queria tirar que essa pergunta ficou... Ah, tá. O pessoal me mandou a mensagem. Eu não sei como tira isso. Eu também não. Quem é que botou, eu não sei também. Como é que se tira essa... E agora? Eu não sei. Eu acho que ela... Eu não sei também. Vamos ver aqui. Tentei clicar nela, de repente, dar um duplo nela aqui no canto lá. Não sei. Não consigo tirar. Pessoal, peço desculpa ali. Ficou a pergunta da Marilane Carvalho Cardoso. Peço desculpa aí pela pergunta. Não foi proposital. Cortei o teu... Não, não. Tudo bem, mas é uma pergunta importante. A gente me mandou a mensagem. É uma pergunta importante. Pode colocar depois aí. Tá bom. Depois a gente responde. Então, o pH é simplesmente a concentração de íons hidrogênio. Ponto. Só isso. Nada mais. O PRAO é relativo a toda a qualidade, é o resíduo dentro da célula. Ou seja, é totalmente diferente. Uma coisa é só a concentração de hidrogênio naquela solução, naquele líquido, naquela bebida. E o PRAO é o resíduo do consumo daquilo dentro do meu corpo. Vou dar um exemplo claro. Tu bebe um suco de limão e ele tem sabor ácido. E ele é ácido. Tu mediu o pH, ele é ácido. Só que o resíduo dele na tua célula é alcalino, é básico. Por quê? Porque ele tem os sais de potássio e os sais de magnésio, que são alcalinizantes. E o ácido dele vai ser totalmente neutralizado. O que importa é o que acontece na nossa célula. Se não tu imagina todo o nosso estômago produzindo grandes quantidades de ácido, a gente vai ficar extremamente ácido. E aí a gente tem que neutralizar isso aí e transformar ainda numa sobra de álcool, de base. Vou pegar o gancho então, que é uma dúvida que muitas vezes as pessoas falam. A questão do pH do estômago, a questão do efeito tamponamento. Muitas vezes se utiliza o termo alcalinizar o sangue. A gente sabe que o sangue vai manter ali o pH. E aí essa questão da alcalinização celular, que é o que importa. Se tu pudesse fazer um comentário em cima disso, do efeito tamponamento. Isso. O sangue arterial, ele é sempre alcalino. Quando a gente vai pra um sangue venoso, na periferia, e num tecido doente, ele pode ficar ácido. Então o sangue arterial é 7,35 a 7,45. Se eu pegar um lugar lesionado, numa ferida, por exemplo, aquele sangue que tá ali estagnado, e aquele ambiente, aquele fluido extracelular, estão realmente ácidos ao pH abaixo de 7. Então uma coisa é o sangue arterial. Outra coisa é um sangue venoso doente num tecido enfermo. E aí, tu chegar com a tua mudança alimentar, é claro que tem que ter toda aquela regeneração pra conseguir ter essa neutralização e essa alcalinização de novo. Então essa era uma parte da pergunta. A outra parte era sobre estômago. A confusão, às vezes, que as pessoas fazem, a gente escuta assim, ah, mas o que adianta eu comer um alimento alcalinizante, se ele vai bater no estômago, que é ácido, né? E enfim. É o exemplo do suco de limão. Não importa se o pH da água é 7,5, 8,5, 10, 12, 14. O que importa é o resíduo dela na tua célula. Por isso que tu nunca vai dizer que a água que tem pH 12 é melhor que a água que tem pH 10 e que é melhor que a água que tem pH 8. Porque isso é pH. Isso não é resíduo. O que importa é prau. Não é pH. Ficou claro isso? Então, se não, era só comprar uma água mineral com pH de 12 ou de 14 e resolvi o problema. Só que as águas brasileiras não têm muito potássio, nem cálcio, nem magnésio. E aí não me resolve. Que é isso que vai gerar o prau lá na minha célula. Negativo alcalinizante. Perfeito. Então, Gabriel, acho que tu colocou muito bem a questão do equilíbrio, né? É no final do dia se eu tô devendo ou se eu tenho crédito. Como é que tá a minha conta bancária? É a minha conta bancária. Então, acho que isso aí, às vezes, vai até além da nutrição. É o sono, a questão dos pensamentos. É uma coisa integrada. É tudo, claro. E aí eu te pergunto, qual é o papel da água nesse processo? A gente buscar... Ficou muito claro aqui, acho que o embasamento dos estudos, ele deixa muito claro que a gente quer ter uma dieta com prau negativo, alcalinizante. Qual é o papel da água nesse processo? Então, a água também é um elemento que pode ajudar a tu ter um prau positivo ou negativo. Então, se a tua água tiver minerais, ela vai ter o prau negativo. E ela vai gerar um resultado benéfico. Vai ajudar. Porque, afinal, a gente toma um litro, um litro e meio, dois litros, três litros. Eu tomo quase três litros de água por dia. Se eu tomar três litros de uma água com um prau negativo, eu estou ajudando o meu corpo. Se eu tomar três litros de uma água com um prau neutro, eu não estou ajudando. Se tiver um prau positivo, pior ainda. Então, é bem claro. Porque, como eu falei, o que vale é o que eu faço todos os dias. Não é porque se eu fizer... Ah, tomei um gole lá uma vez por semana que eu vou e faço um copo d'água. Não, eu faço todos os dias o dia inteiro. Então, é óbvio que eu tenho que trocar a minha água. Troca. Não é que nem trocar o óleo do carro. Troca a tua água e tu vai ter aquela água dentro do teu corpo. É isso que vai acontecer. Então, aqui tem uma pergunta boa. No exame de urina, sim. Sabendo o pH da urina, a Vero PT15 está em todas, né? Está em todas as minhas lives, Gustavo. A Vero, underline PT15, está em todas, ela é de Portugal, acho. Está em todas as minhas lives. Eu entro no Instagram, ela está lá. Eu entro no YouTube, ela está lá. Ela está aqui, está grudada. Está no meu curso. Legal. Exame, parabéns e obrigado pela preferência. Sabendo do exame do pH da urina, é uma combinação. Olha, o pH urinário, ele vai ser o resultado de todo o esforço do teu corpo em manter esse equilíbrio. Então, quanto mais ácido o teu pH urinário, é porque o teu corpo está tendo que excretar um monte de ácidos, ok? Se o teu pH urinário está sempre ácido, é porque tu está tendo que excretar muito ácido e tu não tem bases para neutralizar isso. Então, se a tua urina está sempre com o pH de 5, de 5,5 ou de 6, está em déficit. Está em déficit de bases. Está em excesso de ácidos. Então, é uma forma simples de ver? Sim, é uma forma simples de ver. Não é o PRAO, mas é uma forma grosseira. Existem estudos mostrando que o pH urinário neutro ou alcalino está associado também a menor risco de obesidade, de resistência à insulina e de hipertensão. Gabriel, a gente quando fala, quando faz uma afirmação, eu acho que a base dos estudos está muito sólida. Sem dúvida. Alguns assuntos, muitas vezes, são mais polêmicos. Às vezes, quando se fala em prevenção de câncer, acho que ali, prevenção de diabetes, osteoporose, doenças cardiovasculares, né? Mas, aproveitando o momento que estamos vivendo desse vírus aí, do COVID, eu queria... Veio uma pergunta aqui, né? Então, eu vou resumir um pouquinho algumas perguntas que vieram nesse sentido. Qual a correlação que nós poderíamos fazer entre, por exemplo, a alcalinização celular e talvez aí um efeito preventivo ou até de tratamento do vírus, do coronavírus? Então, há alguns indícios que algumas dessas medicações utilizadas no tratamento precoce do coronavírus, trabalham aumentando a alcalinização intracelular. Então, pode ser que a pessoa que tem uma dieta com resíduo alcalino, ou seja, com prau negativo, já esteja mais protegida. É uma possibilidade. E por que eu acho ela bem importante e bem relevante? Por quê? Quais são os fatores de risco para a COVID-19, mortalidade por COVID-19? Obesidade, diabetes, hipertensão, tudo que a gente falou ali que piora quanto maior o prau. Ou seja, será que realmente o prau não é algo que conecta? Será que o teu pH intracelular realmente não tem tudo a ver com o processo? Porque esses indivíduos obesos, inflamados, hipertensos, com resistência à insulina, com esteatose hepática, eles estão mais ácidos, eles estão mais inflamados, eles estão com resistência à insulina. E a gente viu que a dieta com o prau positivo, com a carga ácida positiva, aumenta a resistência à insulina, aumenta a hipertensão, aumenta o diabetes, aumenta a obesidade. Então, faz todo o sentido, faz todo o sentido. Não vi nenhum estudo que ainda tenha mostrado, as pessoas que morreram tinham a dieta com prau mais positivo. Aí isso vai ser o mais interessante. Vai ter que pegar o morto, perguntar para a família como ele comia. Ou tem um registro anterior. Imagina, é um estudo complicado. Ou pode pegar os casos graves, enquanto o cara está na UTI já, ou entre os que se hospitalizaram, vamos avaliar o prau deles. Fazer entrevista, pesquisar no hospital. Isso dá para fazer. Com a família, com a pessoa, alguma coisa aproximada. Dá para coletar uma urina desses pacientes que logo chegam no hospital. Calcular? Também dá. Tem várias formas, mas ainda não vi nada publicado. Mas é interessante. Maravilha. Tem uma pergunta ali. Se a inflamação gera a produção de ácidos. Não sei se... É bem interessante. Eu não conheço como a inflamação gera a produção de ácidos. O que a gente sabe, assim... Quando tu começa a ter degradação do tecido num local lesionado ou inflamado, existe produção de ácidos. Pela degradação celular, degradação do tecido, da proteína, do colágeno, da elastina, dos tecidos conectivos, tá? Então, essa degradação de aminoácidos, esse catabolismo que há desse tecido, gera um ambiente ácido pelos resíduos. E os macrófagos vêm ali para fazer essa limpeza e remover também esse processo de degradação. Então, assim... Eu não sei te dizer se algum ácido é produzido especificamente algum ácido. Tem estudos mostrando que a concentração de lactato no plasma tem correlação com resistência à insulina e com obesidade, com diabetes. Será que num ambiente inflamado produz mais lactato? São possibilidades, mas eu também não li tudo sobre esse assunto. Talvez tenha alguma coisa aí. Gabriel, eu estou recebendo várias perguntas aqui sobre a Água Ideal, sobre a Aqualive, sobre os filtros, tá? Eu vou... Ah, na verdade, não foi uma pergunta, foi uma afirmação dela. A Simone, ela botou depois aqui embaixo, foi uma afirmação. É que ela não botou nada, não tem assentos nenhum. Também ela botou aqui, eu, uma afirmação. Acho que o teclado dela não tem nada de assento nem nada para completar. Beleza. Eu vou entrar no assunto, né? Dos filtros. Dos fios, vou falar um pouquinho da água, né? Além do fio. Aqui, ó. Mas... Aí, ó. Tá aí, eu quero conhecer o fio. Quer saber qual que eu uso. Eu queria que tu falasse há quanto tempo que tu toma essa água, né? Perfeito. E se tu vê a diferença, tu tem vários pacientes que tu me relatou. Sim. Certa feita, tu me relatou a questão da pessoa que estava com uma quantidade de flúor, né? E tu conseguiu reduzir, né? Então, e principalmente qual é o que eles estão perguntando do teu modelo, do teu filtro aí. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Depois eles querem um desconto para quem está participando. Ah, não. Isso aí a gente conversa. Ah, então tá. Olha só. Eu... A Aqualive tem vários filtros. E o meu filtro predileto se chama Neon, tá? É um modelo que eu acho incrível. Que ele tem um design que eu... Eu posso escrever aqui o nome? Vou botar aqui, ó. N-I-O-O. Tem mais um. O-N. N. Neon. Desculpa, com dois Is, né? Aham. O-N. Sim? Perfeito. Beleza. Tá postando? Postou. Vendo ali, então, é N-I-I-O-N. Opa, faltou um N. Vou botar em maiúscula aqui, ó. N-I-O... Opa, sempre escreve errado. I-O-N. Tá? Então, eles têm vários modelos. Esse é o filtro que eu mais gosto. E eu vou dizer por quê. Posso dizer por quê? Claro. Posso falar a verdade? Por favor. Primeiro porque, para mim, ele tem um design ótimo, que eu coloco embaixo do balcão da pia, e eu oriento, assim, os meus pacientes também. E ele fica ali escondidinho, não ocupa espaço. Na minha casa, que não é muito grande. Então, eu gosto muito disso. Segunda coisa, ele usa um sistema de membranas, que são resinas de troca iônica, tá? E eu, quando estudei na faculdade, como farmacêutico, na faculdade de farmácia, o sistema de resinas de troca iônica é um sistema incrível para a limpeza de água. É o que tu consegue usar resinas de troca iônica top de linha para fazer uma água grau farmacêutico. Que é uma água que se usa, por exemplo, em injetáveis, que se usa em colírios. Então, resina de troca iônica é uma técnica muito moderna, e esse filtro tem. Terceiro, ele tem... Ele não consome energia elétrica. Isso, para mim, é incrível. Eu adoro não consumo de energia elétrica. Isso se aplica aos outros filtros da linha também. Quarto, ele tem um carvão ativado micronizado num tamanho de poros incrível, que remove uma quantidade, assim, de poluentes muito grande. Que, eu não sei se... Agora, tu vai ter que me dizer se a micragem dele é maior ou menor, é mais poderosa ou não que do... Ele é menor, a micragem. Porque o sistema é por pressão. Deferentemente dos filtros por gravidade. Tá, então, o Nyon, ele trabalha por pressão. Essa é uma outra coisa que eu gosto também, que é diferencial dos outros filtros da linha. O paciente gira a torneira e a água sai continuamente. Não tem que estar reabastecendo, não tem que estar escovando vela. Eu sou um cara prático, eu tenho muita coisa para fazer. Então, eu sou sincero. Então, eu consigo dizer para os meus pacientes comprar esse filtro, porque é o que eu uso e o que eu acho que é o melhor. Eu não preciso se preocupar em fazer lavagem, escovar, trocar. Então, para mim, é o melhor filtro que tem. Mas a água é igual. Não, e a água é a melhor. Para mim, aquela água, ela chega a sair borbulhante, assim. Ela chega a ter umas bolhas dentro de oxigênio. É incrível. Ela chega... É incrível. O sabor dela... Ela fica com um sabor leve e, ao mesmo tempo, é diferente. Tu vê que não é água pura. E isso é bom, é bom. Porque eu quero uma água alcalina. Eu quero uma água com praal negativo. Eu quero uma água com minerais. E isso vai mudar o sabor da água. Não é H2O apenas. É H2O com magnésio. H2O sem um monte de poluentes, que a gente não está acostumado. Então, muda o sabor também. Então, para mim, esse nion é o top de linha. É o que eu mais gosto e o que eu indico para os meus pacientes. E o custo-benefício dele é incrível, porque ele rende uma litragem de água muito boa. Então, também, eu acho que no custo-benefício, ele é o primeiro. Tá bom? Ótimo. Obrigado pelo feedback. Bom, é o seguinte, Gabriel. Só para adicionar o que você está falando, né? Os filtros gravitacionais, que não é o da linha nion, eles não têm a micragem do nion, porque o próprio sistema de filtragem é por gravidade. Então, tu não necessita tanta micragem. Eu diria assim, a água afim dos dois, de todos os modelos, é a mesma água. A diferença é a particidade e a preferência do cliente. Mas, pessoal, deixa eu... A qualidade da água de todos os filtros é top, eu tenho certeza. Eu tenho vários pacientes que usam os outros filtros. E o que eu observo? A coisa que mais me chama a atenção, níveis de metais tóxicos mais baixos. O paciente começa a usar essa água para cozinhar, para beber, para fazer o chá, o café, para tomar o dia inteiro, passa seis meses, um ano, ele está com os níveis de metais tóxicos lá embaixo, certo? O alumínio some, ou seja, o que eu consigo ver é que o cara começa a entrar numa detoxificação, entende? Porque eu medi agora os meus metais tóxicos, não tem nada, não tem nada. Isso é incrível. É incrível. Eu só vejo isso em pacientes que usam um filtro de água adequado. Legal. A satisfação de ouvir isso não tem preço. O flúor é o mais difícil, é o mais difícil. E eu mesmo usando, às vezes, o flúor sobe, eu já conversei contigo sobre isso, né? O flúor, às vezes, sobe, às vezes, desce, mas, na média, ele é bem melhor que os pacientes que não usam filtro. Então, alguma coisa reduz, mas não é tão eficiente que nem para o resto. Legal. Bom, a ideia aqui, pessoal, a gente tem muita gente perguntando preço, desconto, tá? A gente está com uma condição especial, e para quem está participando da live, basta avisar, a gente tem a nossa equipe, vocês podem entrar pelo site, tá? É aqualive.com.br. E nós temos uma equipe de consultores aí para tratar da parte comercial, porque a pauta aqui, ela não é tão comercial. O objetivo aqui, realmente, é a gente falar do conceito PRAW, que é o que, acho que tu colocou uma coisa muito bem, que é a informação, né? O valor, quanto vale a informação? Vai. Então, esse conceito PRAW, ele é um conceito recente, né? Eu uso para os primeiros estudos aí, década de 90, né? Claro, isso. Depois, submeteu muita coisa à luz do PRAW, mas, eu diria assim, é um conceito novo, e se as pessoas tiverem acesso à informação, não só da água, mas acho que da dieta, acho que pode fazer toda a diferença. Isso aí. Na saúde. Mas, eu queria falar rapidamente, então, para responder as perguntas sobre o filtro e demais dúvidas aí do pessoal, que a Aqualive é uma empresa brasileira, que existe, ela foi fundada em 2010, por pessoas que buscavam uma água de excelência que não existia, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar, quando se fala em tratamento de água, é a filtragem, tá? Então, o Gabriel agora citou aqui a questão dos metais, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é filtrar bem a água, tá? E a gente vai muito além da purificação, vai muito além da pureza, né? Mas, que já é muito importante, tem gente que só pensa no PHA, ou só pensa no PRAW, tem gente que fala, ah, minha água tem um PRAW negativo, tá? Mas ela é limpa? Primeira coisa. Exatamente. Então, isso que tu colocou, por exemplo, do Nio, o Nio é um filtro que ele tem 0,01 micra de litragem, né? Os nossos filtros de gravidade, eles têm meia micra. Nós estamos falando de mil vezes menor que um grão de areia, né? Então, a filtragem é quase perfeita. E o que aconteceu recentemente, Gabriel? Não sei se tu vai te recordar, no ano passado, teve uma notícia aí que saiu na imprensa, que foi veiculada aí por todos os canais, sobre agrotóxico. Ah, sim, claro. E muitas pessoas... A gente estava lá cheio de agrotóxico na água. Exatamente. O que nós fizemos? Nós submetemos um estudo na Unicamp, tá? Pra testar. Nós pegamos aqueles 30 agrotóxicos que apareceram na água e testamos. E o resultado, Gabriel? 99% de eliminação dos agrotóxicos. Uau. Conforme laudo da Unicamp. Número 9% da quantidade que tinha? Não, nós eliminamos... Ou dos tipos? O que acontece? Como é que foi? Nós eliminamos pós-água antes de filtrar, tá? Tá. Contaminação de agrotóxicos. Tá? Água pós-filtragem. Nossa. 99% eliminado dos agrotóxicos. Então, isso é uma coisa, assim, muito, muito rara. É praticamente... Eu diria que é quase impossível ter esse nível de filtragem na água. A água, ela fica praticamente morta pós-filtragem. É quase o modo-mós-reverso. E aí, depois, a gente adiciona. O que você quer dizer com água morta? Água morta é uma mágoa que não tem nada. Tu tirou tudo dela. É o contrário. É uma água boa. Não, não. O que eu quero dizer... Vamos pensar nos estágios. A primeira coisa que eu faço é tirar tudo dela. Todas as coisas ruins. Tá. E manter as coisas ruins. Que é um estágio que tem nesse estágio aí. Fala pro pessoal. Não. O que acontece é o seguinte. A gente tem... Vamos falar dos filtros de gravidade. Até tem uma pergunta ali do filtro de barro. O que precisa ser de barro, pessoal? Que também saiu um outro estudo nos Estados Unidos dizendo que os filtros mais eficientes do mundo são os filtros de barro. Sim. Mas é o elemento filtrante de barro. Que é a nossa vela. Nossa vela, ela é de barro. Barro é um sinônimo de cerâmica. Cerâmica. Exatamente. É que se usa o termo barro. Sim. Mas então, o que ocorre? Nós purificamos a água. O primeiro estágio da filtragem. Nós temos vários estágios de filtragem. E nesse processo, que é uma reação química que acontece dentro da vela, nós adicionamos os minerais alcalinos. Quais minerais? Cálcio, potássio, magnésio. Só que nós fazemos isso num processo que ele imita a natureza. O vídeo ali que nós passamos, ele falava assim, buscamos a natureza e inspiração para criar algo que oportunizasse que as pessoas tivessem em casa essa água maravilhosa. Que 70% do corpo é água. 80% do cérebro é água. Então, por que a Aqualive existe, pessoal? A Aqualive existe para oportunizar que as pessoas tenham em casa uma água top que vai fazer toda a diferença na nutrição. Porque antigamente, até a Aqualive existir, as águas... Qual é a água ideal? A água ideal é aquela água da natureza, filtrada no solo. Passa no meio das pedras. Passa ionizada nas pedras. O que é uma água ionizada? A água ionizada é que ela sofre um processo de ionização, uma troca iônica. E nós adicionamos os minerais na forma iônica na água, transformamos literalmente a água, a água comum da torneira, numa água com Praal negativo. Nós vamos muito além disso. A gente purifica a água, reagrupa as moléculas. Então, a água fica com o poder de hidratação. A gente não falou aqui... Como o tema não era água, o tema era Praal, não se aprofundou o restante sobre a água. Mas, por exemplo, uma água que tem uma capacidade de hidratação, ela faz toda a diferença na saúde. Exatamente. Tem águas que não hidratam. Então, pessoal, resumidamente, nós pegamos a água da torneira, tiramos os metais, eliminamos o cloro, tiramos todas as porcarias da água e adicionamos coisas boas. Os minerais alcalinos, transformando a água, mexendo na questão da hidratação, deixando a água com Praal negativo, o Praal sai de positivo para negativo, e a pessoa tem a oportunidade de tomar essa água aí que faz toda a diferença. Teve uma pergunta ali que é perguntando qual a diferença entre Praal e ORP. ORP é a capacidade de óxido em redução da água. Se essa água, o ideal é que essa água tenha o ORP reduzido, que ela seja uma água antioxidante, que é justamente a nossa água, mas é um conceito diferente de Praal. O Praal é o potencial, o poder alcalinizante da água, o potencial de carga ácida renal, como o Gabriel bem explanou aqui. Então, pessoal, basicamente, quem quiser entender mais sobre o tema, água, entre no nosso site, nos nossos canais, a gente tem uma equipe aí para tirar todas as dúvidas. Tem uma objeção bem importante que o pessoal está colocando e eu explico sempre para os meus pacientes. O pessoal que achou o custo, o preço da água, do filtro do Neon, caro. Eu vou fazer uma explicação que eu dou para os meus pacientes. Dividam o preço do filtro pelo número de litros de água que ele vai filtrar. Esse é o preço do filtro. Se você compra água mineral, quantos litros ali filtra o Neon? O Neon, ele filtra em torno de 13 mil litros. 13 mil? 13 mil litros. Vamos botar para 10 mil que fica fácil o cálculo. Pega, então, ou pega 13 mil. Pega o valor que você viu ali no site do Neon e divide por 13 mil. E aí você vai ver o custo do litro da água. E aí você compara com o preço da água mineral. Exato. Faz só isso. A gente já fez o cálculo. Porque essa água é só usada para beber, não é para lavar a louça, viu, gente? Vocês vão usar só para tomar e para preparar a alimentação. Ok? Faz esse cálculo. Como você faz com uma água mineral, que você compra de galão, de bombona, alguma coisa assim. É uma pergunta que teve aqui, Gabriel. a importância da água, se ela fala a diferença na preparação de um alimento. Total, né? É, se eu lembro. Gente, a gente chega de alimentação por dia, a gente bebe de 400, 400, 500 ml. Se a pessoa, 2 litros por dia, 500 ml é um quarto. É, o custo da água, ele sai em torno de 20 centavos o litro. Grosseiramente falando. 20 centavos o litro. Bom, tem uma pergunta ali se tem ozônio. Não, o ozônio é um... O processo de ozonização é para matar bactérias, tá? Então, a gente usa um outro sistema de... para purificar a água, né? Não, que não é para o ozônio, mas não se faz necessário, tá? Os refis, quanto tempo troca? O ninho é uma vez por ano, mais ou menos, né? Os filtros gravitacionais a cada seis meses. Mas o pessoal pode, acessar o site e consultar ali a nossa equipe. Eu não quero aqui fazer um balcão comercial. Ah, mas o pessoal está perguntando, o pessoal quer saber. É, é isso aí. Não vejo problema nenhum. É o nosso time, na live, está respondendo. Ah, ali tem até um link do custo por litro, ó. Isso. Isso é muito importante, porque uma coisa é tu gastar com doença. Cara, tu gastar numa água mineral, com uma embalagem de plástico, cara, já dá uma dor. Muito vai descartar esse plástico. Um, ter que produzir esse plástico. Dois, vai ter que descartar esse plástico. Três, tu bebe uma água ruim com plastificante. Cara, é incomparável. E tu consegue comprar ali o filtro parcelado num monte de vezes. Ou seja, não é tão... É que tu não está pagando adiantado 13 mil litros de água também, né? Porque o cara pode dizer isso. Ah, não, mas água mineral, eu compro todo dia uma garrafa. Entendeu? As pessoas pensam nisso. A todo dia eu gastar 5 reais em água é melhor que gastar no filtro uma vez só. Exato. Cara, é que você tem que se preparar. Então, para de gastar em água mineral ou junta o dinheiro e daqui a uns meses compra o filtro. Não, e assim, uma vez que comprou o filtro, a troca dos refis é infinitamente mais barata do que comprar água. Agora, pessoal, nessa época de pandemia, tá? Quem, por exemplo, costuma tomar água engarrafada, água de bambona? Bom, se tu vai trocar o garrafão da tua água, alguém tem que vir trazer o plástico da bambona, muitas vezes ele é microporoso. Então, toda a questão, fora a questão dos minerais, não ter o prau. Mas vamos pensar quem compra água no supermercado. Quanto que, quem compra água no supermercado tá sentindo na pele a dificuldade de carregar água. Quanto que se usa do braço pra carregar água? Eu vejo no prédio as pessoas chegando cheio de água, chegando 5, 10, 15 quilos. Não, e tu sabe, Gabriel, que a gente tá, a Aqualive, ela virou uma marca internacional recentemente, a gente tá entrando aí nos Estados Unidos, e é impressionante, assim, as pessoas lá têm o costume de comprar, então os caras compram, assim, pra passar o mês, assim, muita água engarrafada, né? Ali, eu compro, eu gasto 140, olha aí, 140. Comprando um Aqualive, né, o teu custo mensal depois vai ficar menos de 50 reais por mês, tá? Só na comparação ali com o 140 do Marcos Paulo, tá? Mas enfim, pessoal, ter um filtro de água em casa, como o nosso, além de toda a questão da saúde, a praticidade ajuda bastante, tá? Tiram o cloro sim, nós eliminamos o cloro da água, tá? Mas eu queria só fazer uma linha de raciocínio aqui, Gabriel. Se a gente comparar ter um filtro de água com água minerada, em geral, sai mais barato o teu filtro, tá? No médio prazo sai muito mais barato. Mas vamos pensar aquela, porque muitas vezes a gente encontra alguns clientes, né, e a gente, todo mundo tem que tomar água, né? Ah, mas eu sou fumante. Bom, tomar água, pelo menos vai melhorar um pouco. Ah, mas eu tomo refrigerante, né? Então a gente criou uma tabelinha, né? Eu vi ali que tu, nas tuas sugestões, não há radicalismo, né? É o equilíbrio das coisas. Mas aí tu pega, às vezes, uma família que compra, vamos dizer assim, quatro garrafas de Coca-Cola pro mês, três caixas de suco industrializado, né? E cerveja, enfim. Bom, aí a gente criou um simulador, uma tabela, que a gente pergunta pro cliente, qual é o que tu consome pro mês? E aí a gente anota. E aí coloca o preço médio, o quanto que ele gasta com líquidos indesejáveis. Uau! Tá? E aí é assim, pessoal, vocês não fazem. Então eu peço pra vocês refletirem quanto que se gasta por mês com líquidos indesejáveis. Então tu não precisa gastar dinheiro comprando filtro, basta talvez ter uma pequena mudança de hábitos, né? Reduzir uma, duas, reduzir duas garrafas, de repente, de Coca-Cola, reduzir aquele suco industrializado, né? Ah, mas é suco de laranja. Pois é, mas ele é industrializado. Então, uma pequena mudança de hábitos vai melhorar inclusive o bolso de vocês. Isso aí. Gente, a live vai ficar gravada, está no YouTube, está no Facebook também da Aqualive. Compartilhem, assistam de novo, várias das perguntas que estão fazendo aqui agora no final já foram respondidas, a gente não vai ficar respondendo de novo. Chame aí a equipe, a gente está aqui estudando pra trazer saúde pra vocês. Eu tenho certeza que a água é também uma forma legal e é por isso que eu estou aqui hoje e me dispus com o Gustavo que está falando sobre esse assunto pra que vocês possam ter informação pra tomar decisões adequadas. Ok? Então, a gente queria agradecer aí. Eu vou encerrar respondendo ali a pergunta final que a gente entrega no Brasil inteiro, tá? E, Gabriel, como eu sei que o teu público seleto, tá? Impressionante, assim, como tiveram pessoas interessadas por esse tema, né, por essa aula, é um público de profissionais da área da saúde, tá? Então, assim, a nossa empresa, ela está muito pautada na ciência, tá, pessoal? Então, quem tiver interesse em se aprofundar com estudos, com comprovações, por favor, entrem no nosso site, a gente vai estar mandando pra todo mundo que se inscreveu por e-mail materiais complementares à aula, tá? Então, são muito bem-vindos profissionais da área da saúde, seja qual for a área e que tiverem alguma dúvida, entrem em contato aí que a gente está super aí à disposição pra colaborar e contribuir, tá? Quero agradecer o Gabriel, Gabriel, parabéns pela aula excelente, muito obrigado pela tua disponibilidade, tá? E sucesso pra todos nós aí. Saúde! Saúde, gente! Valeu! Bom, valeu! Bom, valeu! Bom, valeu!